Agradável é no chão andar descalço Meter o pé na pista e voar sonhando alto Sentido ao caminho que Deus planejou pra mim Sei lá, vamos cair pra lá, só quero relaxar Eu sei que tu já ficou desapontado Pensando que dali só ia dar tudo errado Mas meu mano a nossa vida não funciona assim É você quem escreve ela do início ao fim Atos errados é normal acontecer Mas pra qualquer problema um rascunho cê tem que fazer Corrija ali, corrija aqui, tá tudo certo Quando cê pega a manha você fica mais esperto Não procure agradar ninguém por ninguém É ninguém tão importante quanto nosso Deus gigante Viva a vida sem planejar, aproveite vendo o que dá Deixa o tempo passar, vamos zoar Vamos relaxar, leva a vida numa boa Com a cara do problema deixa que a gente zoa A vida é assim, ou você ganha ou você perde O carro de carro de carrozeiro a gente finge que esquece Vamos relaxar, leva a vida numa boa Com a cara do problema deixa que a gente zoa A vida é assim, ou você ganha ou você perde O carro de carrozeiro a gente finge que esquece O remédio muitas vezes é amargo Tem o gosto ruim mas o resultado é fato Te reanima e te deixa muito mais forte Bate o pé com fé que os inimigos sempre correm Não foge da batalha difícil porque Depois na luta com a sua mente é você quem vai perder Não adianta falar que não a consciência vai pesar Tu pode até tentar ser forte mas a lágrima vai rolar São momentos difíceis que acontecem mas se você não cair Você fica mais forte e cresce permanecer de pé É o meu foco quando a oportunidade vem eu me jogo Não tem problema onde eu vou me abrigar Que se foda o lugar eu só quero descansar Pra depois voltar a tentar Vamos nos preparar, vamos nos juntar Pega essa força toda e vamos batalhar Vamos relaxar, leva a vida numa boa Com a cara do problema deixa que a gente zoa A vida é assim ou você ganha ou você perde O carro dos carrozeiros a gente finge que esquece Vamos relaxar, leva a vida numa boa Com a cara do problema deixa que a gente zoa A vida é assim ou você ganha ou você perde O carro dos carrozeiros a gente finge que esquece Então, a vida é assim ou você ganha ou você perde Expeção e aceito Sabe o carro que você perde perde Música A vida é assim ou você perde